Ojo, oh laia, laia, ojo, oh laia O chão não manda chamar, ou atalaria Mamãe, ô chão, chora, vale uma alegria Peça lá, levanta, criança, oh yaia Ojo, oh laia, laia, ojo, oh laia Ojo, oh laia, ojo, oh laia A crueldade de diferencial está pronto, tem um milagre, e já vai ser motivado. Ozu, oularia, lariria, ozu, oularia. Vamos mandar sambar, sol da calaria, fama e o som chora, lágrima alegria. Vamos mandar sambar, sol da calaria, ozu, oularia, lariria, ozu, oularia, lariria, ozu, oularia, obaria. Vamos mandar sambar, sol da calaria, ozu, oularia, lariria, ozu, oularia. Vamos mandar sambar, sol da calaria, ozu, oularia, ozu, oularia, ozu, oularia, ozu, oularia, ozu, oularia, obar. Que é a vida? Que é a vida? Vamos mandar sambar, sol da calaria, ozu, oularia, 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 ozu, oularia. Obrigado.